Eu creio em vós, verdade, Eterna, em vós, Deus, mundo e trigo. A vossa igreja sempre tem, Com toda fé me imprindo. A minha fé fortalecei, Dê-me o feliz, me procedei, Lá na visão celeste. A minha fé fortalecei, Sois, ó meu Deus, fidelidade, Sois o Senhor da graça, Que na feliz eternidade, Vós possuir-me, graça. Minha esperança confirmai, Minha alma enfim, Senhor, levai, A vossa eterna posse. Amor ardente, amor sincero, Ao sumo bem protesto, Por vosso amor, só Deus vos quero, Temor ser mil detesto. O meu amor, Deus, acendei, Santa esperança concedi, A minha fé fortalecei, A minha fé fortalecei, A minha fé fortalecei, Minha alma, Deus, acendei, Amor abençoado. Amor abençoou o veneno, Amor abençoou o veneno, Deixas o veneno,